Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline Lourena, fundadora da Agência de Negros. Gente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Então gente, agora vocês estão prestando atenção, é isso? Próximo sábado, dia 15 de julho, vai rolar a Meu Primeiro Filme. Uma oficina de produção audiovisual voltada pra você que nunca produziu um filme, um vídeo, mas tá super afim de começar a sua jornada. Então vem, diversão garantida, sábado de sol, vai ser legal, vem!